E hoje é dia do aviador. Em cerimônia na base aérea de Brasília, o ministro da Defesa destacou a contribuição da aeronáutica no desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. Há exatos 106 anos, o 14 Bis, primeiro avião a conseguir decolar por meios próprios, voou 60 metros em 7 segundos, a uma altura de 2 metros do solo. O voo inédito em Paris, na França, mudou a história. E o responsável pelo feito e pela construção do avião de 10 metros de comprimento foi o brasileiro Alberto Santos Dumont. Reconhecido em todo o mundo, Santos Dumont é também homenageado no Brasil com o Dia do Aviador. Neste 23 de outubro, o comando da aeronáutica realizou em Brasília uma cerimônia com banda de música, sobrevoo de caças e a condecoração da Ordem do Mérito Aeronáutico de 196 pessoas. Na cerimônia do Dia do Aviador, foram destacados o papel da Força Aérea Brasileira na defesa do país e também as inovações na área de ciência e tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff enviou uma mensagem aos aviadores, lida por uma militar, durante a cerimônia na Base Aérea de Brasília. O ministro da Defesa, Celso Amorim, homenageou institutos tecnológicos brasileiros, que tem promovido a evolução de motores e a criação de modelos mais aerodinâmicos. É preciso destacar nesse contexto, como aliás fez a presidenta também, a contribuição extraordinária que a aeronáutica tem dado para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. O Brasil hoje é o terceiro produtor de aviões de aviação civil do mundo, um dos importantes produtores também de aviões militares. Enfim, a Força Aérea tem dado essa contribuição muito importante para a indústria de defesa nacional. A CIDADE NO BRASIL